Música Começando o ponto de encontro mais gostoso do interior paulista, uma ótima tarde para todo o pessoal aí de Prudente, Marília, Aracatuba, São José do Rio Preto, Bauru e região. Pessoas apaixonadas, porque hoje, olha a música, vamos lá, vamos ouvir o que o nosso DJ que a Tonete colocou, vamos lá. É muito amor que esse pessoal tá, olha só, se você deu muita mancada com a tua namorada, com o seu namorado durante a sua semana, né? Se você tava lá jantando a dois e deu aquela olhadinha pro lado, porque passou ninguém de ferro, né? Passou aquela gurmezete que a gente tanto pede aqui, né? Às vezes isso aconteceu. Pois bem, meu querido, minha querida, você pode se redimir hoje fazendo esse salmão. Esse salmão dos casais aí que gostam de manter a forma. A tua namorada tá com aquela barriguinha de polenta e você não sabe como falar pra ela tirar aquele pochetinha. Faça essa receita aqui totalmente light, deliciosa, em que eu vou utilizar esse arroz aqui, ó. Que é o arroz, não é aquele arroz integral. Esse arroz aqui é o arroz selvagem. Ele demora um século pra cozinhar, mas ele é uma delícia, ele tem uma textura firme. E vai acompanhar super bem o salmão da receita de hoje. Vamos dar então uma olhada pra começarmos já? Vai lá, roda a receita. Salmão com arroz selvagem e molho de aceto. Uma posta de salmão, uma cebola, três dentes de alho, uma xícara de arroz selvagem cozido, duas colheres de sopa de manteiga, salsinha, raspas de limão e alho poró. Mais, vinho branco. Meia xícara de aceto balsâmico, esse é o molho, duas colheres de sopa de creme de leite, azeitonas pretas e verdes e uma cebola, pimenta branca e só. Vamos começar, eu não sei nem com o que eu começo. Eu vou começar com o molho. Não, com o salmão. É, com o salmão. Tem aqui o salmão, ó. Postinha de salmão. Hoje você encontra o salmão de diversos preços. E às vezes você se pergunta assim, Gabriel, por que existe o salmão de 15,90, 16,90 e de 29, de 30 reais, de 35 reais o quilo? Por que tem essa diferença tão grande? Primeiro, porque varia de supermercado para supermercado, de peixaria, peixaria que você for comprar. Segundo, porque o salmão congelado, geralmente, ele é mais em conta mesmo. Até porque isso varia muito da altura também do peixe. Às vezes tem aquele salmão que você tem uma tora, né? Um negócio de quatro dedos, assim, ó. Alto, grande, bonito. E tem esse aqui que tá bonitinho e tal. Mas, independente do salmão, gente, o importante é que você tempere ele bem temperadinho. Se você quiser até temperar ele com um pouquinho desse suco de limão, com azeite, com sal e pimenta, uns, umas 12 horas antes, ele vai pegar bastante esse sabor e vai ficar com um gosto bem forte e intenso. Então, vamos lá. Eu vou pegar uma faca aqui, vou temperar um pouco desse salmão com limão. O limão, ele já dá uma pré-cozida no peixe. Aliás, o salmão é um dos poucos peixes que você pode consumir, ele, ao ponto pra mal, ou até mal passado, né? Muitas vezes o povo torce o nariz, assim, é, vai comer salmão mal passado? Você come salmão cru quando você vai no modígio de sushi e vem falar pra mim que não pode comer um salmão mal passado, gente? O salmão, ele, mal passado, ele é o ponto pra mal, ele vai ter uma textura muito mais úmida, muito mais saborosa. Aí vai do tempo que você colocar ele aqui pra grelhar. O importante, passa um pouquinho de azeite, eu joguei sal e pimenta aqui, e aí eu coloco muito azeite Liane na panela. A hora que eu vou jogar esse salmão aqui é uma hora importante. Por quê? Pra que você mantenha essa pele bem sequinha, o salmão, ele deve ser colocado na panela quando a panela estiver ultra, super, master, blaster, mega quente. Tem que estar muito quente mesmo, porque se ele não estiver muito quente, a hora que você colocar, a pele vai grudar na panela e vai acabar ficando um negócio que a hora que você passar a faca pra tirar ele, ele vai despedaçar. Beleza é tudo, como dizia Vinícius de Moraes, né? Esquentou aqui, as feias que me perdoem, mas beleza é fundamental, não era desse jeito que ele falava? Sabe muito. Vamos lá, na outra panela eu vou preparar o arroz. O arroz é muito simples, vou pegar aqui com toda a delicadeza e jeitinho. Sabe como é que tira a casca de alho? Cara Luizão, olha aqui ó, toda ela aqui ó, encascado, beleza. Vou com delicadeza, eu faço assim, leve, movimentos leves gente, na cozinha, você já sabe que você tem que ter esses movimentos bem vagarosos e leves pra fazer aqui ó, de novo, pra você. É assim, e aí a casca sai facinho ó, só você vai tirando desses lados. Tirou toda a casca gente, aí é só você, aqui e aqui, pra não comer casca de alho, ótimo, beleza. Esse aqui vem pra cá, aí a gente vai picar esse alho aqui, bem picadinho. E o povo tá apaixonado ainda aqui, né? Ah, ó, com um pouquinho de azeite na panela e um pouquinho de manteiga. Essa manteiga aqui, eu vou colocar, você viu que na receita eu acho que tá duas colheres de sopa. Uma colher de sopa eu vou colocar pra fritar antes e a outra colher de sopa eu vou colocar pra fritar depois. Pra ele dar só aquela cremosidade, pra ele ficar um arroz bem bacana. Deixa eu falar sobre o arroz, esse arroz selvagem. Esse arroz selvagem ele é geralmente canadense, é uma espécie típica lá do Canadá. Ó, cuidado aqui. Eita nóis! Faz uma melequeira. Aqui, deixa eu pegar uma tampa, pra tampar aqui o salmão e deixar ele cozinhando. Panela bem quente então, pra fritar o seu arroz. Só pra falar um pouquinho sobre o arroz selvagem, gente, ele é uma espécie canadense. Pra você cozinhar esse arroz, gente, não adianta, tem que ser na pressão, 45 minutos na pressão. Ele é um negócio seco, ele é muito seco. Se você colocar ele pra cozinhar fora da pressão, meu amigo, pode esperar aí que você comece a fazer no almoço pra terminar de comer na janta, né? Se você quiser, ele demora muito tempo pra cozinhar. Mas ele é um arroz que além de fazer muito bem pra saúde, que ele é riquíssimo em fibras, ele combina muito bem com o salmão e ainda mais com esse molho meio azedinho que eu vou estar fazendo hoje aqui. Então, gente, 45 minutos, pré-cozinhou esse arroz. O alho tá aqui fritando, vou deixar ele dar uma fritadinha. Vou pegar uma cebola, aliás, meia cebola, né? Porque a hora que eu coloquei na receita aí uma cebola pro molho e uma cebola pra, pra, pro arroz, o pessoal já virou e falou assim, nossa, Gabriel, mas com duas cebolas o pessoal vai acabar. Como é que vai beijar na boca depois? Então tá bom, então a gente diminui. Usa meia cebola aqui e meia cebola no molho. Coloca a cebola junto com o alho. Deu aquela fritadinha. Vamos ver como faz o salmão? Vou deixar ele fritar dos dois lados. Vamos pro intervalo rapidinho? No próximo bloco, a gente volta para encerrarmos essa receita deliciosa aqui no Banho de Gourmet. Não sai daí! De volta com o Banho de Gourmet, vamos lá, ó, continuando a receita. É, eu fritei a cebola, o alho, agora vou colocar um pouquinho de alho poró, só que esse alho poró eu vou colocar diferente, ó. Vou cortar aqui. Ô, DJ Cotonete, bota aí um sertanejo apaixonado, pô. Sexta-feira, aqueles que estão solteiros, pelo menos vai pro bailão pra ver se arruma alguma coisa, né? Ó, você vai tirar as folhas do alho poró e deixa eu mostrar pra vocês por que que eu vou fazer isso. Olha aqui, olha como é que tá a parte de dentro do alho poró, gente. Toda cheia de sujeira. E você como... Aê, garoto! E como você gosta muito da sua namoradinha, né? Você vai lavar essa parte aqui. Então você retira aqui algumas folhas de alho poró. A parte de dentro já não tá tão suja assim, não. E aí você passa uma aguinha aqui nele pra tirar essa terra, né? Porque terra, apesar de dizerem que é saudável, é ruim pra burro. E acho que não tem nada de saudável nisso aqui, não. Ó, colocou aqui. O salmão acho que já tá bom. Deixa ele só cozinhar agora. Só com o vapor aqui. Lembrando que eu quero que esse meu salmão fique meio mal passado. E aí você vem com a faquinha aqui e fatia o seu maravilhoso, delicioso, alho poró. Colocou esse alho poró picadinho aqui. Volta ele pra panela. E aí aqui eu vou fritar o alho poró junto com a cebola. Com o alho vou colocar um pouquinho de vinho branco. Ó, uma... Um teleteco balacubá, só pra dar um gostinho a mais. Vou deixar isso aqui levantar um pouquinho de fervura, pra depois eu adicionar o arroz selvagem. Lembrando, o arroz selvagem, onde que você encontra? Na parte de arroz dos supermercados. E ele demora 45 minutos na pressão pra cozinhar. Então haja paciência, vai jogar um paciência, vai assistir os nossos vídeos do Bande Gourmet no www.youtube.com.br Chefe Gabriel Leixo. Vai mandar suas receitas pra gente. Aliás, gente, tem que dar outro recado pra vocês. Porque você já sabe que se você tiver uma receita de família, você, uma receita daquelas que você não conta pra ninguém, nós do Bande Gourmet queremos avaliar essa receita. Mande ela pra gente e você vai vir aqui fazer junto comigo no nosso novo quadro que nós estamos preparando aqui no Bande Gourmet. Manda pra gente no bandigourmet.com.br Ó, coloca um pouquinho de azeite na panela e eu vou fritar um pouco dessa cebola pra fazermos um molho. Esse molho é um molho muito simples, é um molho de aceito balsâmico simples, fácil, prático e delicioso. Coloca a cebola na panela, coloca um pouco de azeitonas pretas e azeitonas verdes, que combinam muito bem com aceito balsâmico. Tempera com um pouco de sal aqui, um pouco de sal aqui, mais um pouquinho. E aí, ó, nessa panela onde eu já tenho o vinho branco, o alho poró. O alho poró, gente, é só uma passada, porque eu não quero que ele muxe muito. Eu quero que você ainda sinta o alho poró. Lembrando, como eu já falei aqui, o alho poró é o alho dos namorados, né? Ele tem o gosto leve do alho, mas não deixa aquele bafol, né? Mas também se tiver um bafinho, faz um gargarejo lá com aquele buchechol e tá beleza. Vamos lá. Ó, pegou aqui o arroz. Colocou aqui esse arroz. Esse aqui é o vermelho, tá? Você tem várias espécies de arroz selvagem. Você tem o arroz vermelho, você tem o arroz negro. É arroz negro? Arroz negro. Pois é, é uma delícia. Eu gosto bastante. Eu acho que combina muito bem, principalmente com salmão, né? Que é bem joia, bem legal. Maneiro. Vamos lá. Misturou aqui. O arroz. Deixa ele dar uma fritada. Nessa outra panela, onde eu tenho a cebola e as azeitonas, ó, eu coloco o aceto balsâmico. Eu vou deixar esse aceto balsâmico agora reduzir. Ele vai ferver por uns dois minutinhos aqui, até ele perder aquele gosto forte. Por último, eu vou entrar com o creme de leite, só pra ele dar aquele tchan, aquele saborzinho a mais. Agora sim, né, Botão? Um sertanejo. Beleza, doutor? Ó, coloca uma colherzinha de sopa aqui de manteiga. Colherzinha de sopa rechunchuda essa aqui. É lógico, um arroz selvagem desse não tem nada de verdura. Se você não colocar uma manteiga, um saborzinho a mais, ele vai ficar em soço. Por isso que tem tanta gente que não gosta de produtos integrais. Na verdade, os produtos integrais, eles são muitas vezes mais saborosos. Eles têm um sabor mais completo, mais complexo do que os produtos refinados. Porém, falta a imaginação aí do cozinheiro pra fazer essa comida ficar boa, né? Coloca aqui um pouquinho de manteiga, deixa ela aí derretendo aos pouquinhos e formando esse creme delicioso aqui pra essa receita. Ó, pá, 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 pá. Vai derretendo devagarzinho, a manteiga tem que estar sempre fria e gelada. Ó, fria e gelada. Uma retundância. Aí, delícia. Ó. Vai testando assim, então. É, caiu. Não é problema. Vamos lá. O molho já tá reduzindo, levantou a fervura. Eu tempero com um pouco mais de sal. Coloco duas colheresinhas de sopa de creme de leite fresco, só pra ele levantar. E aí, eu vou pra montagem. Vamos lá. Ó. Pega aqui o arroz integral. Arroz integral não, arroz selvagem. Coloca na parte inferior do prato. Tem que fazer o prato bonitinho, gente, ó. Pra namorada. Pro amor da sua vida, pelo menos por enquanto, né? Pelo menos por enquanto. Aqui. Olha a pele do salmão, gente. Quando você coloca ela em alta temperatura, ela vai ficar assim, ó. Tostada, gostosa, crocante. E é esse o jeito que eu quero. Coloco ela aqui por cima. Essa posta de salmão linda. E, por último, eu pego esse molho aqui. Sim, não precisa dar cebola nele, não. Até se você quiser pegar esse molho, ó. Ó, é. Vou colocar um pouquinho. E aí você... Opa! Joga um pouquinho desse molho por cima. Coloca. Uma salsinha. Um frufru, né? E estamos prontos, gente. Olha que coisa linda esse prato. Hã? Vale ou não vale? Um beijo na boca. Hã? Sucesso, gente. Ó, amanhã teremos mais um Band Gourmet. Especial dos namorados. Ao vivo. Na tela da Band. Pra você degustar os pratos mais gostosos do interior paulista. E eu volto amanhã, então, né? Vou experimentar isso aqui, mas antes tem que bater uma foto, né? Cadê a minha máquina aí? Vamos bater uma foto disso aqui. Tá lindo. Tchau.